Mas um abrigo feito por o povo. Na ausência da Prefeitura, por causa e por culpa da Prefeitura de Aracaju, aí na ausência dela, o povo chegou. Bota na tela. O Cidade Alerta Sangipe veio aqui na rodovia Melício Machado, zona sul de Aracaju, conhecido como zona de expansão. Aqui as pessoas, nesse trecho, aguardavam o transporte coletivo embaixo de sol e chuva. Mas a comunidade local resolveu construir este abrigo, o ponto de ônibus reciclado, o de número 53. Tem bancos improvisados como estes aqui. E aqui você desfruta de área verde, plantas que têm o recado. E como se isso não bastasse, uma espécie de geladeira serve como um estante. E que tal, enquanto o seu transporte não chega, você ler um livro? Como eu estou fazendo aqui, sentado no acolchoado, e vou lendo. Mas isso não é o bastante. Aqui, as pessoas querem um ponto de ônibus mais adequado, que tem cobertura, que quando chova, não molhe. A gente pega o ônibus dentro de um curral, que uma pessoa que Deus mandou, que fez ainda esse curral para a gente pegar esse ônibus. Tem cobra, tem tudo, que é atrás do lago, horroroso. Eu queria saber do vereador, que a gente paga imposto, andando em paleto usado, com carro do ano, um sapato atual. Se ele pegaria o ônibus aqui, nesse ponto de ônibus. E graças a Deus que a gente ainda tem esse ponto de ônibus, que é esse sujeito oculto, indeterminado, fez esse ponto. É muito assalto, as meninas que vêm trabalhar, ser assaltada, é cobra, é tudo quanto é bicho. Eu queria que o Gilmar fizesse uma matéria, porque a gente paga imposto para isso, para a gente ter pelo menos um lugar arrumado para pegar um ônibus. Vai ser de frente o shopping ali, não é possível que está lá. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Carlos Alberto, Marcos Couto, direto do ponto de ônibus reciclado, de número 53, aqui na zona de expansão, na Melício Machado, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Que maravilha para a prefeitura, uma maravilha para a prefeitura.